A fala do representante da Minas Arena provocou o momento mais tenso da audiência. Convido a todos para a final do Campeonato Mineiro, que está marcada. E eu tenho certeza que será um grande espetáculo. Os torcedores celestes que estiveram presentes criticaram a administração do Mineirão. A única coisa que nós queremos é voltar para a nossa casa. A nossa casa. Então eu acho que é fácil de imediato tentar resolver esse impasse. Questionado também por alguns deputados, o diretor comercial do estádio apresentou números e defendeu a parceria público-privada assinada em dezembro de 2010. Ele ainda comentou as tentativas de acordo com o Cruzeiro. A proposta inicial do Cruzeiro é que ele tivesse uma porcentagem da receita bruta de tudo que a Minas Arena realiza. Inclusive jogos do Atlético, por exemplo, ou um aluguel de loja na Esplanada, todos os eventos que são realizados. Essa foi a primeira proposta colocada pelo Cruzeiro. Isso, pelo nosso contrato de PPP, a gente pode abrir mão de uma receita que pode ser compartilhada com o Estado de Minas Gerais, como aconteceu no final do ano passado. Então, do ponto de vista jurídico, ela não para de pé. Então basta que haja um acordo comercial. Esse acordo pode ser baseado nas próprias condições do contrato de PPP, que diz que o clube vende 54 mil cadeiras, a Minas Arena vende camarotes e áreas VIPs, e o Cruzeiro também fica com a receita de estacionamento. Essa é a nossa última proposta que foi colocada para o clube, que ela garante a isonomia também dos jogos do Atlético, mas também que o Cruzeiro tenha conforto para ter a sua receita e continuar explorando comercialmente o Mineirão. A audiência pública foi convocada pela Comissão de Esporte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Além de discutir os detalhes do contrato entre o governo e a Minas Arena, a reunião foi palco de outro tema, a instauração da CPI, para analisar o caso. Principal defensor da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado professor Clayton, criticou a parceria atual. Para tirar a CPI do papel, são necessárias 26 assinaturas, um terço da casa e o aval do presidente da Assembleia. Nós não estamos aqui preocupados com o clube A ou B, mas a grande preocupação dessa Assembleia, nesse momento, é que até a presente data, 1 bilhão e 54 milhões já foram repassados ao Mineirão. E a estimativa é de que até 2037 serão mais 850 milhões. Só que nós estamos falando de recursos do SEFEM, que é recursos que deveriam ir para o meio ambiente, nós temos prova disso, recursos da saúde em outros governos, que foram repassados também, o que nós não queremos que aconteça mais. A audiência pública também reuniu representantes da Federação Mineira de Futebol, do Atlético e do Cruzeiro, principal interessado na discussão. Acho que foi altamente positivo escutar a população de Minas Gerais, escutar todos os interessados. E a expectativa em relação ao governo foi o que a gente já conversou na sexta-feira, que eles ajudem a mediar a conversa e que a gente volte para o Mineirão o mais rápido possível. Então o que a gente espera desse movimento é que ele tenha sido organizado para discutir com seriedade a melhor maneira para que esse equipamento seja utilizado pela população, pelos clubes, de forma equânime e adequada. A Federação, tudo aquilo que ela puder fazer para colaborar nesse processo, para que ambas as partes possam ceder um pouco, para que a gente encontre verdadeiramente um consenso, para nós isso é extremamente importante. Gostaríamos que tivéssemos cada vez mais partidas de futebol no Mineirão, porque entendemos que aquela sim é a casa de fato do povo mineiro. Buscando um consenso entre todas as partes, o governo do Estado criou um comitê para discutir o assunto. Então a gente fez a convocação no dia 31 de março, em função do feriado agora ela ficou para o dia 20 de abril. Então a senhora está marcada dia 20 de abril. A pauta principal é definir e aprovar o calendário de jogos de futebol no Mineirão, podendo ser até 66 datas conforme a previsão contratual. Mesmo sem uma decisão sobre o tema discutido durante três horas da Assembleia, a audiência terminou com uma novidade. O provável retorno pontual do Cruzeiro ao Mineirão. Essa volta do Cruzeiro já tem data marcada. A gente tem a data disponível do jogo contra o Náutico, que é o dia 25, se não me engano, 25 de abril. E para mim esse é o momento de a gente resolver toda essa questão e o Cruzeiro voltar a mandar seus jogos no Mineirão. A gente fez uma solicitação formal para o governo para utilizar uma das datas nesse jogo específico, com a prerrogativa que o governo tem.